Música Minhas bonecas e meus bonecos queridos Sejam mais uma vez muito bem vindos aqui ao canal Bonecópolis Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim Hoje eu vou aproveitar essa sexta-feira que eu dedico a reviews Pra relembrar alguém que nós gostamos muito e que partiu há alguns dias Eu já contei aqui a minha história com Power Rangers Não vale a pena ficar me repetindo Mas pra quem não viu, vou colocar aqui na descrição do vídeo O primeiro vídeo que eu fiz lá em 2020 contando a minha história com Power Rangers Hoje eu vou me focar nessa coleção específica Vou contar um pouquinho da minha história com as figuras do Tommy especificamente O Tommy que inclusive foi o primeiro boneco de Power Rangers na vida toda Dos 29 anos que eu gosto de Power Rangers 28 anos que eu tenho esse boneco aqui Meu primeiro boneco de Power Rangers Eu ganhei numa época muito legal E numa dessas viagens que eu fazia pro Rio Quando eu ainda morava lá, né? Fazia essa ponte Rio, Belém, Belém, Rio de Carro E numa dessas viagens do mês de Julho Voltando pra casa A gente parou em Cristalina, divisa de Goiás, Minas Gerais E tinha essa lanchonete, restaurante e lojinha de presentes O meu olho brilhou quando eu o vi E ele veio pra casa E tá aqui até hoje Depois veio o branco Eu lembro quando eu vi a primeira foto dele na revista Herói Pirei Aí apareceu pra vender numa papelaria que ficava a caminho da escola E eu enchi o saco pros meus pais comprar Mas acabou não rolando Só conseguiu me ouvir a cabeça anos depois Porque realmente eu achava o visual dele muito bonito Tanto que quando eu tive que fazer o cosplay de Tokusatsu com o Nelson O que eu escolhi foi justamente esse visual, né? Porque realmente ele é maravilhoso E anos depois o próprio Nelson me deu de presente Dois figuras que vocês vão ver aqui no review daqui a pouco Que eram a da linha Super Legends Tanto do verde quanto do branco Logo em seguida veio o Zéu Gostava muito, marcou bastante Foi uma época de transição pra mim E o que eu falar do Zéu aqui também vale do turbo O que embora não seja uma temporada que eu goste muito Eu gosto do visual Então tem um apego também Aí dá um salto, né? Tem o Dino Trovão quando o Tommy volta Eu lembro que nessa época, 2005 Eu usava o cabelo meio espetado E eu deixei crescer um cavagnaczinho E usava um óculos assim, emprestado Pra fazer o ar de Dr. Oliver, né? E eu jurava que ia fazer a cosplay de preto Eu acabei fazendo do Ranger branco E o Nelson atualmente ele faz o Ranger preto Na nossa grupo dos Pobre Rangers de Belém E o branco que eu tinha vira-cabeça, né? Tanto ele como o verde, os antigos E eu tinha chegado a customizá-lo pra outras coisas Um virou Armin Isola Outro virou um Homem de Ferro Com a Marquinha dos quadrinhos Mas depois eu descustomizei E trouxe eles de volta Só que o branco tomou um destino diferente Que vocês vão ver no review A partir de agora O mais antigo de todos É esse Ranger verde Brutaleg dos clássicos Vira-Cabeça Acredito que tenha sido lançado lá em 94 Pela Bandai Essas figuras em média tinham 13 pontos de articulação Incluindo a cabeça Que ela mexia assim pros lados Como vocês estão vendo aí O mecanismo desse meu tá quebrado De virar a cabeça Então deixei ele fixo como o Tommy Infelizmente eu perdi a adaga dele Mas sempre tem a pistolinha pra colocar nele É bem verdade que muitas pessoas podem estranhar um pouco o corpo dele E parecer um pouco desproporcional Na verdade mesmo hoje Com o relançamento Ele parece um pouco desproporcional Por causa do mecanismo dele De virar a cabeça Mas quando a gente é criança A gente não liga muito pra isso né Aí passamos pra versão da linha Super Legends Que foi lançada em 2007 Aqui você não tem mecanismos especiais Mas uma figura mega articulada Com seus 17 pontos de articulação Uma figura com acabamento muito legal Com toda a imponência do personagem E que traz como acessórios O colete que é removível E a sua já conhecida adaga Que a gente pode destacar pela riqueza de detalhes Que verdade seja dita Tudo que eu falar desta figura de 2007 Pode ser dito também Da versão Ranger Branco Que foi lançada um ano depois Em 2008 também pela Bandai Os mesmos 17 pontos de articulação Um pouco ilimitados por causa do Shield Mas ainda assim passivo de colocar em várias posições muito bacanas Eu atribuo isso A rotação da articulação aqui na virilha Que ajuda muito A questão dos acessórios Repete o padrão do verde Ou seja O colete também chamado de Shield Que também é removível Aliás vale destacar a pintura dele Muito bonito Engraçado pensar também Que o encaixe dele lembra muito O encaixe do Shield na versão vira cabeça Aliás você deve estar se perguntando O que aconteceu com o meu Ranger Branco Que ainda está na coleção Calma que eu já explico Mas primeiro Voltando a esse versão Super Legends É claro que ele também acompanha o seu Sabah A sua adaga igualmente detalhada Não preciso dizer que pra mim Essa versão é muito especial Tanto quanto a próxima que eu vou mostrar Que é a versão Zell Ranger 5 vermelho Da linha Power Rangers Zell Que foi lançada em 96 Pela Bandai Uma figura com apenas 5 pontos de articulação E até um pouco limitados por alguns motivos Mas que tem uma ação muito especial Relacionado a cintura dela Que ou seja Você mexe Ele tem Uma ação de ataque Bem legal Para você usar com ambos os acessórios Que incluem A espada E esta pequena arma Cuja funcionalidade me fugiu Apesar das poucas articulações Vale destacar algumas coisas Como A riqueza de detalhes No cinto E na roupa também Um dia eu faço um review Só com as minhas peças de Zell Porque foi uma temporada muito importante pra mim Mas passemos para a próxima Um boneco de borracha da versão Ranger Vermelho Turbo Que foi lançada bem depois da série Em 2007 Mas também pela Bandai Não há articulações aqui Mas ainda assim Uma certa riqueza de detalhes Incluindo aqui no cinto E no próprio capacete da figura Tá precisando de uma reforma mesmo Vocês tão vendo né Mas Eu gosto da pose Bem a atitude que tem nessa figura Se eu colocar mais detalhes nela Talvez fique ainda melhor Porque a gente fica um pouquinho chato com isso Com o tempo E a gente acaba querendo acrescentar mais coisas O fato de eu não ter nenhuma versão do Turbo De nenhum boneco De nenhuma linha Me faz ter um apego especial a essa peça Que eu adquiri há mais ou menos Dois, três anos Não é minha temporada favorita Mas Tenho um carinho especial por ela A gente dá um salto agora para 2005 Quando eu adquiri A versão Ranger Preto de No Trovão Que foi lançada mais ou menos nesse período Acho que em 2004 Pela Bandai Mesmo a figura original Tinha poucos pontos de articulação Só cinco no total eu acho Eu pessoalmente na época não me importei muito Porque ter o personagem para mim era mais importante E além do personagem em si O que é importante É que trata o seu acessório mais importante Que é o seu bráquio cajado Que pode ser usado em ambas as mãos Em diferentes poses Ou acomodado em seu coldre Aliás o legal desse cajado É que eu também tenho Uma versão maior Que eu consegui há alguns anos Mas enfim O papo aqui é boneco E você deve estar se perguntando O que aconteceu com o Ranger Branco Que eu tinha Que eu falei Bom O que eu posso dizer Aquele Ranger Branco Vira a Cabeça Foi transformado em um Lorde Draco Durante o período da pandemia Lá em 2020 Dá pra ver que eu preciso melhorar Um pouquinho os detalhes dele Cheguei a fazer um shield Por cima de um shield antigo Mas sei que dá pra dar uma melhorada nele A pintura estranha Por outro lado Dá um aspecto meio grotesco Pra ele Meio monstruoso Que eu achei bem legal Ao menos uma arma Consegui arranjar pra ele Fica aí o meu comprometimento De dar uma Transformada nele E fazer um comparativo Com antes e depois Mas por enquanto Fica ele sendo parte Dessa coleção Que hoje Mais do que nunca É muito especial pra mim Bacana perceber algumas coisas Por exemplo Se você coloca eles lado a lado Não há um padrão ali A cor é diferente A escala é diferente O que poderia incomodar Pra quem gosta de padronizar a coleção Acaba sendo uma coisa legal Porque ela Acaba representando Diferentes momentos Da tua coleção Como fã Eu conheço muitos amigos Que gostam de padronizar a coleção Não tem muito como isso Há um apego diferente Em cada um deles E por falar em apego Agora essas figuras Ganham um peso diferente Pra mim Como tantas outras pessoas Eu senti pra caramba Que aconteceu né E eu falo pra vocês Naquele dia que aconteceu No primeiro momento Quando vieram as primeiras notícias Eu encarei como boato Porque parecia um boato Daqueles bem canalhas Só que a notícia Foi se confirmando E aí eu tive que fazer Três posts diferentes Pra nossa página Dos Rangers de Belém Eu tive que fazer uma pro canal Eu fiz uma pra minha conta pessoal Quando eu fiz O terceiro post De três Que eu tive que Revisitar Essa coisa Esse personagem Essa franquia Que eu gosto tanto Eu olhei pros dois capacetes Que ficam ali né Que estão Tem uma aqui agora Que é o do Zell Que eu tenho usado com frequência Aí veio um fast forward Na minha cabeça Tudo que eu tinha visto E assistido E vivido Graças ao Tommy Como fã E aí eu Eu chorei pra caramba Sabe Foi bem difícil Ficar sempre com a gente Os bons momentos As coisas legais Que a gente viveu Graças àquele personagem Eu não me lembro De ter sentido Tanto uma partida Como eu senti agora Não sei se foi pela Característica chocante De como aconteceu E por quem ele representava Por estar tão próximo De meu contexto Atualmente De vida Foi um golpe duro Mas a gente se agarra E as coisas boas Que a gente viveu Graças a esse personagem Graças a ele Eu tenho mais a agradecer Do que lamentar Foi maravilhoso Viver tudo isso Graças a ele Aí eu queria perguntar Para os meus amigos Do canal aqui Como é que é a coleção De vocês Se vocês tem essas figuras Iguais a minha As outras que eu mostrei Como tá sendo pra vocês Como fãs Desse processo todo Como é que vocês estão Com relação a isso Deixem nos comentários Caso tenham gostado Desse vídeo Deixem o like De vocês E se descobriram No canal agora Se inscrevam Compartilhem com os amigos De vocês Vamos Estamos todos juntos Nesse momento E em todos os outros Bons e maus Estamos todos juntos E é isso pessoal Muito obrigado Pela visita E o poder Que o poder Proteja todos vocês Que proteja O Jason Franklin De ele estiver Até o próximo vídeo Aqui no canal Bonecópolis Bom É hora de Mas sempre Estarei com Vocês